Bom dia, Bede Paula, bom dia, gente amiga. Os efeitos devastadores do negacionismo cometido no Brasil durante a pandemia de Covid-19 ainda hoje vêm causando seus estragos. Mesmo a morte de 700 mil pessoas e a humilhante classificação do Brasil entre as três nações onde morreram mais pessoas per capita no mundo conseguiu quebrar a resistência à vacinação. O exemplo mais doloroso desta resistência fatal é a rejeição das pessoas à vacina contra a dengue e outras doenças viróticas. A dengue, por exemplo, que contamina aos magotes e continua aumentando o número de óbitos. Milhares de vacinas vão ser descartadas depois do final de abril. É o dinheiro do povo que vai para o lixo e dezenas de crianças, jovens, adultos e idosos que podem ir para o cemitério. Se na pandemia foram governadores e prefeitos à vanguarda da imunização contra um presidente que debochava dos doentes, este ano são os prefeitos e os governadores que fazem corpo mole. Se não houver uma mudança no modo de vacinar, abrindo para o público em geral, de modo a salvar vidas e doses, o governo vai ter que continuar jogando vacina fora e assumindo a responsabilidade pelo número de contaminados e mortes que não para de crescer. Falei e tá falado!